o cachorro querendo matar ele não deixei não cachorro doido aí é pior que tá nas costas da mãe é bonitinho agora eu tirei os cachorros e eu vou deixar ele gritando aqui que aí a mãe dele vem é bonitinho valente que é uma porra ué sai diabo sai para lá eu salvei você você quer vir para cima de mim você é doido não vai botar sua mãe lá sai vou parar filmagem vou deixar você tá bom